Para você que não me conhece, eu sou a Edcleray, você está aqui no canal Luxo de Paris, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe um like no Luxo de Paris, e vem comigo, eu vou mostrar para vocês como que eu amei aqui. Estamos aqui numa cidade chamada Gaysville, uma cidade estritamente universitária, onde se concentra, é uma das maiores universidades aqui da Flórida. Meu marido estando aqui, e não tem jogo, gente, é uma loucura, eu vou mostrar um pouco dessa loucura para vocês, que eu amei. Olha, muita festa, gente, ó, eles se concentram aqui, ó, nos parques, que é onde se estaciona o carro, aí eles fazem churrasco, vão um pouquinho nós para sair, ó, só lá, ó, ó. Gogueiros! Gogueiros! A cidade fica toda enfeitada de laranja e azul, olha a quantidade de pessoas que vão para o GAPE, inclusive é cheio de polícia, ó, polícia para todo lado, é uma grande festa aqui em Gainesville. Gogueiros, todas as vezes que o Gogueiros vai jogar, mas é uma cidade pequena, gente, e a concentração maior aqui são de estudantes, porque a universidade é gigantesca. Gogueiros! Olha só, gente, o jacaré e as pessoas estão estivando foco, ó, as crianças. Ai, já vamos entrar agora. Vamos entrar no estádio e eu vou mostrar tudo para vocês. Meu Deus! Acho que é um péssimo. Homenagem aqui, ó, gente, aos jogadores, olha que coisa mais linda. Ai, mega, hein? Ando certo, ando, ando certo. Uau! Hahahaha! H�, hah, hah, hah. A gente tá aqui, gente, entrando, olha, ó, pra vocês terem uma ideia. Estamos dentro do estádio, já é gigantesco, gigantesco, lá vai o Scott e o mega grande para nossos amigos. Então, meus amores, aqui é o local onde eles fazem fila, vêm comprar pizza, comida, ali é uma entrada para o estádio. É muita gente, meus amores, é uma festa aqui, Go Gators! Go Gators! Go Gators! Go Gators! Olha só, gente, além do jogo, já tem show aparte, ó. O hemos comeceado, vamos lá! Oh my gosh, o meu marido comprou o número 8 para eu sentar, porque é meu aniversário. Gente, é... O que é isso? 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 Então, meus amores, agora é festa, é cerveja, as pessoas saem aqui, não tem briga, é uma educação do caramba, graças a Deus. Agora vamos beber cerveja até morrer. Se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram, me dá um like, lixo, lixo, lixo de Paris, porque isso me ajuda bastante, gente. Não custa nada pra você, mas ajuda o meu canal, que ele ainda é muito pequeno. Mas é grande assim, mas é grande assim no amor, porque eu amo fazer os vídeos pra vocês. E se você realmente gostou, me dá um like, comenta, deixa um comentário aí o que você mais achou interessante, tá? E a gente se encontra no próximo vídeo, o vlog lixo de Paris. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?